Digão estava lá no show do Câmbio Negro, no Gates. Cara, aquele show foi demais. Pô, a primeira vez que eu vi o Câmbio Negro, cara, pelo amor de Deus, eu falei, cara, o que é essa banda, né, velho? O que é? É, banda, pode chamar de banda, né? Sim, sim, pô. De, né, de dupla, não sei. Mas, cara, pô, aí depois conheci, né, o Jamaica X e, meu irmão, pô, as músicas tatuadas na alma, né, velho? Porque tem música que a gente tatua na alma. Braba, braba mesmo. Câmbio Negro é tatuado na minha alma, cara, eu amo. E, pô, e quando o Raimundos foi pra São Paulo, a gente falava o tempo todo. Aí, pô, o Câmbio Negro foi depois e, pô, muito massa, velho. Eu, assim, sempre dei um grande valor, um grande respeito, né? E até hoje, outro dia encontrei com o X aí, ele tava andando, ele, né, ele tava voltando aí, tá fazendo de novo, tá? Isso aí, cara. Jamaica também ali, mandando super bem e, pô, massa demais, velho. Muito louco, feliz demais. É legal, a gente tava falando sobre isso aqui, foi porque nesses rolês, cara, quando foi ver, a gente conhece a maior galera que você conhece também, foi da mesma época. A gente, pô, e tal pessoa, e tal, pô, conheço e tal. Caraca, que louco, a gente não se encontraram, a gente não se encontrou. Mas a gente acabou batendo um rolê na mesma época, conhecendo a mesma rapaziada. Isso foi muito bom, velho, muito bom saber disso, mano. É, o parente, o Tite, que é o vizinho, que é primo, né? E tem uma ligação com sua família também. Miliano, miliano. E miliano. Moleque doido. Salve, salve, rap maníacos. Salve, família, bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Mais. Mais. Mais.